Papel e caneta em mãos, porque vamos de oportunidades de emprego pra você. Chegando aqui já, abrindo já os nossos classificados, atendente. Valor do salário, R$ 1.700. Entrar em contato pelo telefone 6799871535339. A vaga é para trabalhar em uma lanchonete no centro de Três Lagunas. E a voz tá falhando, desculpa, tá? Perdão. Ei, dona Mari, essa renite, hein? Atendente, valor R$ 1.700, o telefone 67998715339. Segunda oportunidade de emprego pra esta terça-feira. Vendedor, R$ 1.400, mais comissão. Telefone de contato 67991484670. 991484670. A vaga é para trabalhar em uma loja especializada em tintas. E o diferencial na seleção será ter conhecimento em tintas e revestimentos. Mas, caso você não tenha, pode também se cadastrar lá e entrar no processo de seleção. Claro, se você tem a iniciativa de querer aprender, que também está valendo, tá bom? 991484670. E pra fechar aí a nossa terceira oportunidade de emprego, é operador de caixa. Valor do salário, R$ 1.750. Muda pra nós, meu amigo Ivair. Obrigado. Telefone pra contato 6735228004. Operador de caixa 35228004. A vaga também é para trabalhar em um supermercado. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, é um supermercado próximo à Lagoa Maior. Gente, boa sorte, né? Boa sorte pra você que tá em busca do emprego, você que tá em busca de se requalificar aí no mercado de trabalho. Então, boa sorte aí nessas três oportunidades. Caso você não tenha, né, já tá trabalhando, mas sabe de algum amigo ou de uma pessoa conhecida que precisa, basta então anotar e mandar pra ele aí essa oportunidade de emprego.